E aí, galera! Beleza? Feel it's aqui! Galera, toma o sogro da batata aí! Mas, galera, a gente tá aqui jogando Liga Pokémon E eu tenho uma notícia pra vocês, eu acabei de capturar Olha só, o grande menino, o grande! Coloca aí nos comentários um apelido pro nosso querido amigão Snorlax aqui Ele tava dando sopa ali do lado, já passei ali e já deu um tapinha nele Mas, beleza, galera, vamos entrar aqui na nossa casa Lembrando o nosso sistema de segurança Ó, ficou bonito? A luz acende, você viu? E vamos, né, ir pro nosso baúzinho aqui O que é isso? O que é isso? Tem um Pokémon aqui dentro, galera? Liga Pokémon! O que é isso? Liga Pokémon! Liga Pokémon! A gente tá aqui com o Afri, galera! Hello, people! Aqui é o Negromu! Ele fica, hum, eu ia te prender lá dentro Não, 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 ele queria me manter em cativeiro, gente Nem me soltar, não Fugiu, tchau! Ó, Afri, olha o Pokémon que eu peguei lá fora O Edu Koffel? Edu, você é proguinho, dá o braço Ah, seria legal se deu pra sumir em cima dele, né? Muda o nome dele, muda o nome dele, ó Tá Snorlax aí, ó Como que muda o nome dele? Edu Koffel Como que muda o nome? Você tem que clicar com o botão direito, não Vai no seu E Meu E Inventário, isso Aí você clica com o botão direito no Pokémon lá Aí vai em Sumari Aí tá ali o nome dele, um exemplo É Snorlax Aí tem um Rzinho ali, né? Aquele Rzinho é Rename Aí você renomeia ele Qual o nome, eu coloco? Edu Koffel! Edu Koffel Rename Aê, grande Edu Koffel E qual que fecha aqui? Pronto Eu sou só isso aí só estudar esse aqui caiu rucon ta forte se der para subir em cima dele imagina dar uma voltinha aí em cima dos nortex ah não da né mas eu tenho uns pokémon da hora cê já ouvi meus pokémon? não deixa eu ver oia caiogre tem esse? tem esse? Tem esse aqui também da minha intro, né? Óbvio que tem que ter, né? Costa planta. É porque tem uma planta na costa dele. Tem uma bay leaf. E por último tem o... Mewtwo. Caraca, você tem um Mew e você tem um Mewtwo. Sim, velho. Muita sorte. Ó os meus. Eu tenho um Braviary. Nossa, ele é vermelho. Por quê? É bonito. Eu tenho um Swamper. Ele é quem vira o Peraligatr? Ih, não sei. Eu acho que é. Eu tenho o Edukopf. Que tá no lugar da minha Nine Tails. Melhor Pokémon. Eu tenho o Blaze Can. Ah, esse é forte, hein? Esse fica fortão. É. Nossa, ele é altão, velho. Eu tenho o meu Raikou. Nossa, o Raikou é zica também. Ele é lendário, né? Sim. Caraca, tem mais o quê? E eu tenho o Charizard. Charizard é a... Ah, aí dá pra gente voar, ó. Sim, eu consigo voar aqui. Que da hora. Ó, tem outro Charizard do lado. Outro? Aqui, ó. Cadê, cadê? Ele é o 41. Eu não tô vendo. Ele tá batalhando comigo. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Tô tentando pra ir porque tá tendo uns problemas aqui. Mas Pokémon não quer entrar no Pokébola. Eles estão se revoltando. Boa, eu cheguei aqui. É, aquele ali? É. Tá, ele é o 41. Acho que eu consigo capturar. Você quer Pokébola? Eu tenho. Nossa, ele até lutou comigo. Eu vou dar um golpe dele aqui. Só que eu tô com medo. Matei. Eu vou cantar ele aqui e matei. É, né? Não pode saber isso. Tá, Batista. Você me chamou aqui. Eu quero saber pra quê que você quer aqui. Então, Álvaro... Meus serviços são pagos, tá? Eu fiquei sabendo que você é o mestre das Pokébolas. Hum. Você é o rei de todos daqui. Rei de todos? É. Rapaz. Você tá certo. E eu queria uma ajuda... Uma ajuda pra você... Pedir uma ajuda pra você... De conseguir Master Ball. Então, tem como fazer sim. Só que a gente tem que fazer uns Paranaui. E, na verdade... A gente vai fazer a sua Lucky Pixelmon... Ter chance de vir Pokébolas. Não só a... A Master Ball, no caso, né? Pra isso, a gente vai ter que... Tem que deixar ela com azar. Você sabe como é que faz isso? O Edu... O Prócido tinha me falado isso. Então. O Edu do Nordeste, né? Sim. Tem como fazer com o olho de aranha, com carne de zumbi... Esse negócio todo aí. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui dentro. Tem o olho de aranha aí. Eu tenho uns aqui... Esse aqui, o Seu Tidou, que eu tava... Que eu tava pegando pra poder conseguir mais Master Ball. Entendeu? Me dá um pouquinho aqui. Eu só tenho seis olhos de aranha e oito Rotten Flash. Ó, tá aí. Essa quantidade serve? Ah, eu acho que dá. Acho que dá. Acho que dá, pô. Então, ó. Caso queira mais, eu tenho aqui mais ainda. Tem um mais de 30. Pera, vamos depois da ponte. Porque depois da ponte pode ser destruída aqui a área. Então. Não, mas... E destrói essa Pokébola? Não vai destruir quando você fizer isso nela, vai? Ah, não sei. Eu tenho medo. Enfim. Você já tem a Crafting Table aí, não, né? Crafting Table? É. Precisa de Crafting Table? Precisa, precisa. Aqui, ó. Tá aí. Pega ela. Ah, é como que faz? Agora você faz o seguinte. Coloca a sua... Suas Master Ball... Não, sua Light Pixel no meio. Coloca três olhos de aranha em cima e três olhos de aranha embaixo, tá ligado? Aí você vai enchendo até acabar com as olhos de aranha toda. Na verdade, clica o botão esquerdo, né? E vai segurando que ele já... Calma, aqui, aqui. Deve pra fazer oito. Oito só? Sim, mas ainda tem mais... Tem mais... Carne de zumbi. Tem carne de zumbi? Você quer mais a olho de aranha aqui ou tem mais? Ah, depois a gente pega, deixa eu espalhar aqui um pouquinho. Vai espalhando aí. Aí você tenta abrir umas, eu tento abrir outras, beleza? Beleza. Aí o que vier a gente divide. Hum? O que vier a gente divide. É, a gente divide, dá um jeito aí. Beleza? Então... Ó... Daqui, a gente tem que começar que nem no Faroeste. Vem cá, vem cá, vem cá. Como que é no Faroeste? Fica onde costou o outro. Ah. Olá. Três, dois, um, e... Ei, só uma dúvida. Ficou tudo com 60, menos 60? Sim. Vai, um, dois, três, valendo. Ai, tem Pokémon que querem não estar comigo. Ó, veio o HP up. Que que é isso? Tiranitar. Tiranitar é forte, né? Sim. Kingler. Ih, mas eu dei Pokémon. Eu vou... Deixa eu capturar o Tiranitar aqui. Captura ele, captura ele. Ele é level 70, quase. Me dá aí mais... Mais umas Pokébolas sua que tem como eu conseguir. Não briga com ele não, cancelei rapidão. Calma aí. Que eu vou... Que eu vou tentar. Nossa, meu... Meu boi morreu aqui. Espera, eu vou mandar o Raikou. Vamos mandar o Raikou. Caraca, ele é muito forte, o Tiranitar. Sério? Ei, ele cautera Mewtwo, né? Eu acho que é. Sim, ele cautera Mewtwo. Meu, ele tá muito forte. Ele quase matou o meu Raikou em um hit. Nossa, tô vendo aqui, fi. Se você não conseguir, eu nem dou conta. Meu Raikou morreu, calma. É que agora eu tô com medo de matar ele. Mas um Pokémon com o level mais baixo. Sim, isso que eu tô... Caraca! Ele é muito forte. Tenta capturar ele. Nossa, eu quase matei ele. Meu Deus. Vai, tenta agora. Vamos lá, vou. Se você não conseguir, eu vou capturar pra mim, tá? Batista. Tá. E eu vou tentar jogar todas as minhas Pokébolas aqui. Eu não tenho nenhuma Ultra Ball. Eu tenho. Eu tenho quatro. Mas eu vou na sorte aqui. Eu tenho duas Pokéballs. A Sport Ball e a Quick Ball. Eu vou usar a Quick Ball. Quick Ball? É. É que a Quick Ball, na verdade, só funciona no primeiro turno. Mas nos outros ela funciona como se fosse Pokébola normal. Hum, entendi. Mas eu vou atacar todas as minhas Pokébolas até eu capturar esse Tiranitar. Não vai. Vou, vou sim. Não vai. Vou. Não vai? Vou. Cadore! É, você foi. Uhul. Ó, peraí. Vamos na Crastin Table. Ó, vou te dar metade das minhas Lucky Pixel Mall que eu tenho aqui. Tem mais em casa. Beleza, ó. Deixa eu fazer então aqui umas. Ah, consegui fazer cinco. Eita, as outras caíram aí, ó. Eu consegui fazer uma menos 40. Ah, usa essas aí pra ver. Ó, veio o Cherish Ball. Filho da mãe. Ô, ó, Afrin, testa. Vê se tá funcionando. Joga aqui, ó. Tá louco? Joga aqui, Afrin. Vê se tá funcionando. Ó, caiu mais aqui. Só que eu tinha pego. Caiu quantos? Foram sete. Caraca, você não quer algumas, não? Eu tenho quatro aqui. Que eu já tinha antes. Se você quiser me dá, sei lá, me dá duas aí. Ela tá com quatro. Cinco. Aí. Cinco? Porque aí você fica com cinco, eu fico com seis. Ó, e aqui um TM de planta. Não sei se é bom não isso aqui. Depois eu olho. É, X-Cissor. Isso é bom? Olha aí. Cissor. É, sei lá, não sei falar isso não. Ih, não sei disso não. Depois eu olho, depois eu olho. Mas é assim, Febra, gente. Você consegue as Poké-Bolas. Você conseguiu mais alguma? Não, eu só consegui essa Cherish Ball. É, pelo menos é alguma coisa, né? Você quer algumas dela? Não, não precisa. Mesmo? Eu tenho... Ó, se liga só. Cuidado de Poké-Bolas que eu tenho aqui, ó. Ó. Quatro dessa, duas dessa, quinze dessa, cinco dessa, duas dessa e dezessete dessa. Caraca. Eu tenho um pouquinho de Poké-Bolas. Eu tenho, ó. Dezessete dessa, seis da Master, vinte e dois da Sport e nove da Quick. Nossa, tem bastante também, filho. Não tá pra trás não, você viu? É, mas só a Master agora é boa. Verdade, verdade. A Master é a melhor. Aí, outra coisa, deixa eu te falar. Depois que você consegue a Master, agora que você já tem, você pode fazer um negócio. Pra gente, você vai ter que procurar diamante. Ah, eu tenho bastante, eu tenho bastante. Você tem? Tem. Faz um bloco de diamante aí. Tá, bora lá. Agora a gente vai tentar pegar um lendário. Vamos tentar, vamos tentar. Ah, já tá aberto. Aqui. Ó, eu tenho um pack 13 de diamante. Beleza. Nossa, é um pack 13? Sim, é aquele negócio do Lucky Block. A maioria dos Lucky Blocks que eu peguei, deu um Lucky Block maior, que aí dropou diamante, essas coisas. Beleza. Fez aí o negócio? Os blocos? Ó, eu vou fazer... Deixa eu ver. Oito, nove blocos por aí, né? Sim, não sei. Eu vou fazer sete. Sete, faz sete. Agora pega uma Lucky Block dessa e coloca do lado. Do... Do Lucky Block. Ah, sim. Não, eu já fiz isso, já fiz. Já fez, já fez? Beleza. Bora lá do outro lado da ponte. Nossa, tá bem escuro, né? Sim. Vamos esperar ficar dia? Bora, bora voltar lá pra casa. Bom, galera, voltamos. Eu já peguei um pouquinho mais de comida. Ah, Frin, você precisa de comida? Não, tem muito pão aqui. Eu tô olhando aqui seus balcãs que tem, pra você ter um bom gosto que eu vou embora. Ah, pelo menos é sincero, vai. Não tem nada não, coqueira. Ah, tem sua cabeça aqui, ó. Vou virar feio batista agora. Vamos abrir, vamos abrir. Dá pra abrir aqui mesmo. Nossa, esse aqui é um Lavitar, né? Sim. Eu vou capturar ele, eu acho. Sério? Sério, será que eu consigo a Repeat Ball? É, eu acho que sim. Ih, qual? Já tá aqui, direto. É, não foi não. Espera, tenta essa daqui, ó. Essa é qual? Essa é a Quick Ball. A Quick Ball, ela se você joga direto ou no primeiro turno, dá cinco vezes mais de chance. É uma coisa assim. Vamos ver. Hum, quebrou. Eu vou tentar jogar duas, se eu não conseguir, depois eu luto com ele. Porque eu tenho um Pokémon aqui, level 24, uma Bayleaf. Aí eu vou tentar. Ui, é. Não tá indo, hein. Ai, filho da mãe. Ele foge, esse desgramento, não quer não. Vem pra cá. Usa, usa a Master Ball, usa a Master Ball aí. Tá louco? Usa a Master Ball, né? Vê se tá pegando a Master Ball. Vai que tá com problema. Tá pegando, tá pegando. Eu sei, eu já testei. Eu tenho outros Pokémon aqui, já testei. Ó, peraí. Ah, morreu, desgraçado. Deixa eu parar, vai. Eu tenho muito azar. Vamos abrir aqui os Block Ball, aqui, ó. Vai, vai. Deixa aqui, aqui, aqui. Hum, eu já tô preparado, hein. Já tô preparado, hein, pacista. Vai, abre a primeira que eu abro a primeira aqui. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. Caiogre. Olha, eu não tenho Caiogre, hein. Pega, pega, eu já tenho. Boa, batista. Boa, errei. Tem que ir lá pra baixo. Onde, onde que ela foi? Aqui, 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 é do chão. Pegou. Nem pra eu testar, tá vendo? Vai, dois pra você. Eu quero esse Lugia. Filha da mãe. Agora é por dois aí, vai. Meu Deus. Vem uma Onix. Onix. Onix é ruim? Ah, é horrível. É aquele Pokémon de pedra lá que tem em qualquer lugar. Bom, pelo menos veio o bloco de ouro. É, eu tô pegando já aqui, filho. Já furtei, né? É, furtou o meu Lugia também. Safado. Vem, não. Você ficou com o Caiogre, hein. Ah, mas você já tinha um Caiogre. Eu não tinha um Lugia. Eu também não. Por isso você ficou com ele. Filha da mãe. Deixa eu passar aqui no centro Pokémon aqui, na minha casa. No Rio, pra arrumar e já pegar o PC. No PC. Já pegar o PC? Vou, vou pegar o PC. Vamos jogar o Minecraft? Ó, vou tirar o Educoff, colocar o Caiogre. Vou tirar... Putz. Ixi, agora eu não sei quem que eu tiro. Rapaz, eu vou tirar essa Bayleaf aqui. A Bayleaf level 20. Eu não sei. Ah, filho, me ajuda. Eu tiro o Charizard ou eu tiro o meu Braviary? Braviary. E eu vou colocar o Tiranitar no lugar. Beleza. Mano, olha que bonitão. Meu look, ele vai tão lindo. Nossa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ui, que bonito. Ó, como ele anda, ó, como ele anda. Ele vai rebolando assim. Esse aqui, como que é? Agron. É o Agron. Ele é de metal. Eu vou tentar, eu vou testar meu Tiranitar nele. Se ele for forte, eu capturo aí. Dark Pulse, Earthquake, Earthquake. Ei, esse Sceptile aqui, ele é de planta, né? Sim. Será que ele é bom? Ele, eu acho que é bom. Eu vou pegar ele só por, só por pegar. Por precaução assim, vai que. Vai que é bom, né? Oh, mas eu tô feliz, hein? Nossa, eu vou transformar esse meu Mio no meu Mewtwo. Eu vou ter dois Mewtwo, você vai ver. Como que transforma o meu Mio no Mewtwo? Tem que fazer a máquina. Ah. Pô, mas eu pensava que o Mew era mais forte. O qual? O Mew. O Mew? É. Não, não. O Mewtwo é bem mais forte. Eu preciso de um Mio no meu Mewtwo. Tipo, um Mio no meu Mewtwo só vai virar o Mewtwo, entendeu? Ah, entendi. O Mewtwo. Nossa, tá difícil de pegar ele, ele não... Ele não quer vir. Ele é forte, pô? Sim. Batista, você tem mais alguma coisa que você queira fazer? Ah, eu queria um Lugia. Não, mentira. Você quer um Lugia? Ah, faz umas Lucky Blocks de sorte, talvez venha. Eu consegui pegar uma sim. Ah, filha da mãe. Olha, Fren, tem algum outro jeito de colocar Lucky Blocks 100% de sorte ou é só com diamante? Só com um bloco de diamante, que eu saiba. Isso, eu vou ter que abrir uns Lucky Blocks aqui. Isso. Como assim? Ah, eu coloquei muito perto da casa. Eu tô morrendo. Tem um bloco de diamante lá em cima. Ai, quem tá morrendo sou eu. Eu tô pegando fogo. E eu também, eu caí num buraco. Você também? Não, eu fui preso numa jaula. Eu tô tentando quebrar uma teia aqui pra poder conseguir... Pega algum Pokémon e sai voando. Ah, depois que eu já tô morrendo aqui, agora já era. Mas veio um bloco de diamante. Vem um bloco de diamante? Vem. Tô longe de você agora, Batata. Ih, rapaz. E agora? Ah, agora eu não sei. Eu vou abrir esse último Lucky Blocks aqui, aí eu encerro o vídeo. Beleza, então. Calma, vamos ver. Ó, dá sorte aí, hein, Fren. Vou abrir, hein. Vai, vai. 3, 2, 1 e... 2 Ender Shests. Pelo menos é bom, eu não tinha. É, não, é Ender Shests é bom. Meu Deus, ferrou. O quê? Ferrou o que é minha? Um monte de TNT foi explodido aqui. Não, eu explodiu sua casa. Não, não explodiu minha casa, mas fez um buraqueira. Tudo bem, tudo bem. Eu arrumo depois. Deixa eu deixar a buraqueira, a nova decoração. Sim. O bom é que Ender Shests eu não tinha e vai ser bom pra guardar itens preciosos, sabe? Ó, deixa eu falar. Não fica mais abrindo essa Lucky Block assim, não. Se você pegar e fazer Poké Bola normal da vermelhinha, dá pra transformar ela em Lucky Pixelmon. Ah, eu sei. Você pega Lucky Block e coloca em volta, não é? Isso, isso mesmo. Sim, é que agora vale a pena fazer isso pra mim. Uhum, é, faz isso, que é bem melhor do que ficar abrindo assim, tá? Sim. Mas, galera, eu vou assistir o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito. Lembrando que o canal do Afrin vai estar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá no canal dele. Então é isso, né, Afrin? É isso, gente. Obrigadão aí e obrigado a todo mundo, tá? Beleza. Beleza. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau!